Para combater uma passeata pacífica que questiona os altos gastos com a Copa do Mundo e o péssimo serviço de transporte prestado no estado do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral convocou mais de 400 homens da Polícia Militar para a frente da Alerj, para conter a manifestação. O protesto seguiu rumo à FETransport, questionando a máfia dos transportes no nosso estado. Teve uma caminhada linda, não sei quantas pessoas tinham aqui, mas acho que tinha metade daquelas de 100 mil e o trajeto, concluí-se o trajeto, passou em frente à FETransport, completamente pacífico, com muita juventude, com muitos professores, muita gente participando e foi super tranquilo. A gente está chegando agora na Cinelândia, que eu não sei muito bem porquê, mas está apagada. As luzes estão apagadas. A gente tem uma concentração de policiais absurda, né? Quando eu cheguei para o ato, eu contei, tinha em torno de 500 policiais, né? Acho que a atitude pacífica da manifestação desarmou um pouco a polícia, né? Porque está um ato muito bonito, com muita música, com muita animação, com muita juventude. São muitas bandeiras, mas a gente acumulou no Fórum Contramento das Passagens, que é fundamental, quatro eixos. O primeiro eixo é contra a privatização dos estádios, mais dinheiro para a saúde e para a educação. O segundo eixo é pela democratização da mídia. O terceiro eixo é contra a violência policial e contra a militarização da polícia. E o quarto eixo é a tarifa dos transportes. Na nossa opinião, não tem que ter subsídio, né? Tem que ter menos dinheiro para os empresários e mais dinheiro para a saúde e educação. A tarifa zero é importante e ela não é impossível, muito pelo contrário. Ela consegue acumular muito mais e movimentar muito melhor a economia, a partir de uma lógica em que a população gaste menos e as empreiteiras gastem mais e as empresas gastem mais. Esse movimento acho que vem a partir de movimentos de pequenos núcleos. E um deles era o núcleo que brigou fortemente para a tentativa de redução do preço das barcas. E eu acho que esse movimento nacional é muito fruto de um movimento que aconteceu de muitos movimentos, melhor dizendo, que aconteceu de forma muito fragmentada em todo o Brasil, principalmente aqui no Rio, Niterói, enfim. Você colocar o pé nesse cimento aqui é você começar a participar politicamente dentro do país e não esperar de quatro em quatro anos para começar e ter aquela ideia e não ter a participação. O que a gente tem agora é reforçar o chamado para que a juventude saia de novas ruas. A gente ainda tem muita coisa para conquistar, a gente ainda tem muita coisa para melhorar, muitas reivindicações ainda tem das centros do PIB que a gente tem que pressionar o governo para que a gente consiga dar esse centro do PIB já para a nossa educação, contra a privatização dos hospitais universitários. Então a gente tem muita coisa ainda para estar colocando em pauta. O ato que vai ter domingo é muito importante. A Copa das Confederações é uma prévia da Copa do Mundo, é a primeira demonstração da gastança do dinheiro público para uma festa que só satisfaz as elites. O povo vai lá, vai participar para exigir uma mudança dessa realidade. Que o dinheiro público seja para melhorar os serviços públicos, para garantir transporte de qualidade, o barateamento das passagens e não para garantir a festa de uns poucos. Lega a três pontos, o desempenho, vai partir maior! A whoa, a três pontos, a terceira yoks. Obrigado.